Muita gente não sabe, mas o WhatsApp tem três funções bem úteis que muita gente ainda não usa. E você pode ser uma dessas pessoas. Então, vem comigo. Eu vou te mostrar quais são essas funções que você precisa ativar ainda hoje aí no seu WhatsApp. Mas antes de mostrar, eu quero pedir algo que não pode faltar nesse vídeo. Eu tô falando do seu like. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já taca o dedo aí no like. O seu gostei é muito importante. Além de me incentivar, me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações pra você receber os próximos vídeos. Esse recurso que eu vou apresentar pra vocês agora é muito útil porque ele nos permite usar a mesma conta de WhatsApp em até cinco dispositivos diferentes. Bom, pessoal, eu tô falando aqui do recurso de dispositivos conectados. Clicando aqui, você pode conectar a mesma conta, como eu falei pra vocês, em até cinco dispositivos diferentes. E mesmo que o celular principal esteja desligado, você vai conseguir usar o seu WhatsApp nos demais dispositivos conectados. Olha só que legal. Então, se você ainda não usa esse recurso, testa aí. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Você sabia que você pode usar duas contas de WhatsApp no mesmo aplicativo, sem a necessidade de usar um aplicativo de terceiro pra ter acesso à sua segunda conta? É verdade, pessoal. Graças ao novo recurso de multicontas do WhatsApp, a gente consegue adicionar a nossa conta pessoal e também a nossa conta do trabalho. Isso é muito legal porque você consegue dividir as duas contas. Pra fazer isso, é muito simples. É só você clicar aqui nos três pontinhos, configurações. E do lado do QR Code, você vai encontrar essa setinha. Então, é só você clicar nela. E aqui, eu tô desfocando a tela porque tá aparecendo o número aí da minha conta principal do WhatsApp. Mas, como vocês estão vendo aqui na parte de baixo, aparece a opção adicionar conta. Quando você clica aqui, é só fazer aquele passo a passo bem conhecido. Então, se você tem dois chips aí no seu celular, você pode adicionar a sua segunda conta aqui. Ou, se você não tem ainda uma segunda conta, você pode criar nessa tela aqui. É só você adicionar o número. E uma dúvida muito comum do pessoal é a respeito das notificações. Se a gente recebe as notificações das duas contas quando a gente tá conectado em uma conta específica. Sim, você vai receber as notificações das duas contas, mesmo se você estiver conectado em outra conta. Mas, as notificações vão ficar separadas. Mas, as notificações você vai receber aí no seu WhatsApp. Esse recurso que eu vou apresentar agora é pra você que quer ter um pouco mais de privacidade aí no seu WhatsApp. É, você pode ocultar, esconder conversas dentro do aplicativo. Pra fazer isso, é muito simples mesmo. É só você pressionar em cima da conversa que você quer ocultar. E logo depois, você vai clicar aqui, ó, nos três pontinhos. E aí, você vai encontrar a opção trancar conversa. É só você clicar nessa opção aqui. Clicar em continuar. E aí, você vai colocar a sua impressão ou o seu padrão. O que você usa aí pra desbloquear o seu aparelho. Prontinho. Conversa ocultada aqui no meu WhatsApp. E aí, você vai ter o menu de conversas trancadas. Quando você clica em cima, vai pedir aqui a sua senha ou a sua impressão digital. E aí, quando você coloca, já desbloqueia aqui as conversas trancadas. E você vai ter acesso. Em algumas versões do WhatsApp, você vai encontrar os três pontinhos aqui do lado pra você configurar uma senha pra você esconder o menu de conversas trancadas. Nessa versão minha aqui, não aparece essa opção. Então, quando você acessar o seu WhatsApp, não vai aparecer aqui. Como vocês estão vendo, não tá aparecendo o menu de conversas trancadas. Mas, se eu arrastar pra baixo, ele vai aparecer aqui. Então, ele vai ficar visível aqui na tela inicial se você arrastar pra baixo. Se você não arrastar, ele vai ficar lá na parte de cima. E aí, qual das três funções você mais curtiu e vai ativar ainda hoje? Me diz aqui nos comentários, o seu feedback é muito importante nesse vídeo. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você receber os próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. Calma aí, não precisa você sair do canal ainda, porque aqui do lado tem mais dicas aí para o seu WhatsApp que você precisa conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.